Fala galera, Seifa aqui, e vamos para mais um episódio de Alan Wake. Eu creio que esse é o sexto episódio, vamos embora. No último episódio conhecemos o homem. E nós falamos aqui, um flare. Eu tenho um flare na mão. Ele tem um flare na mão. Ele tem um flare na mão. Não havia jeito que isso fosse uma coincidência. Ele era o kidnapper. Vamos, Wake. Você melhor que se inscreva. Você o sete e eu os cair, Wake. Foi com um flare na mão? Corre, fiado. Ah, isso é o que eu tenho para você. Ah, eu sou o cara que fica dando suporte agora. É isso aí. Não, 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 não. Eu preciso de uma caixa de emergência para segurá-los antes que eu peguei essas caixas. Dá-me a arma. Não pode fazer, Nick. Você está brincando? Dá-me a arma! Não há tempo para voltar. Pegue-los! Pegue um pouco de luz naqueles caras. Isso vai deixar eles fora de nós. Gustavo, Gustavo! Eu quase consegui. Ok, está aberto. Perde-a ou perde-a. Estou me sentindo melhor agora, Wade. Estou tranquilo e seguro. Eu tenho uma garrafa aqui que não ia passar despercebida. Vamos para trás aqui. Eu sei que tinha mais coisa aqui. Isso é isso, Wade. Um último stand. Há mais jogadores aqui. Prontos. Nós lhe lutamos por tanto tempo que eles continuem a vir. Dê-me a arma. Eles estão vindo! Isso não é isso, cara. Pegue-los. Um cara ali atrás, maluco. Tem um cara ali atrás, maluco. Eu acho que eu dei um tapão. Eu acho que eu dei um tapão. Nossa, veio um das costas aqui. Marciosa. T know. Dois. Deixa queucar. Veio desse negócio direito, velho. Sem jaim chegar eles, não tem sinceridade! O que é difícil, hein? Felicidades, você vai trazer algo maravilhoso e terrível uma vez que você tenha um controle aditorial adequado. O que você está falando? Onde está Alice? Eu quero o todo manuscrito, ou ela vai sofrer mal. Você tocou sua mão. Ih, agora a gente tem a arma do cara. E o cara fugiu. Tomara que esse maluco tenha bastante bala. Tem alguma coisa aqui. Bateria. Eu tive que voltar para Barry e descobrir o meu próximo movimento. Ok, não posso simplesmente pular ali. Uma página do manuscrito. Vambora. Opa, opa, opa. Safado, ele dá muito bem. Ah, pensei que era... A Rusty me afirmou sobre essas trapeiras. Isso me perdi como um maluco. Eu estava terminando. Safado. Caraca, eu não sabia da trape. Pensei que era uma página de manuscrito e fui seca. Tem um ninja por aqui também. Tem um safado por aqui que eu estou ligando. Cara, eu queria alguma coisa para me revelar, velho. Não tem pra cá. Tá, vamos seguir com o objetivo. Eu sei que tinha um cara por aqui. E não posso passar ali. Caraca, eu estou suando por dentro da máscara, velho. Está horrível isso aqui. Vocês não têm ideia. Nossa, quanta trape. O que é isso, cara? Virou um campo minado. Vai estar com um monte de cara aqui. Deve ser horrível. Opa, munição. Se está me dando coisa, é porque vai ter bicho. Certo. Correntezas é muito forte. Vou fazer um tiro ao ovo ali. Será que é isso mesmo? Só para não deixar batido. Vambora, sai com ovo. Ih, voltamos para cá. Está safe, porra. Nossa, desvei ninja. Ninja mesmo. Porra, hein? Ai caralho, tapou, tapou, flair, vambora, não deu gajo, tive que usar Ae, tomando meu cu viu, pula Ai 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 Pô, quero ver como é que vou matar esse maluco sem bala agora Mano, matei o mais difícil e não matei o mais fácil, impressionante Proezas do safe, umas balinha aqui seria ótimo, opa, e quando entrei aqui antes, pô, tava sofrendo ali Tem alguma coisa no chão aqui, uma bala, tem uma bala no chão Desespero cara Vamo lá, só rilar mais um pouquinho na luz aqui Ainda tenho que ir pra cá Ainda tenho que ir pra cá Pera ai Acho que eu não tive alguma coisa aqui Ué O cara vai fazer o que Hum Eu tinha ouvido que o avião caia, não deu sentido Foi claro que ele tinha caído aqui, mas era muito antigo, e obviamente não tinha caído em décadas O som do capiroto, e ouvindo um olhar Tá um som do capiroto e ouvindo um olhar Ok Como eu vou subir ali O que é isso? 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 Mais um Jackpoint, e estamos aparentemente lascados como sempre Ai meu Deus, o que será que tem aqui? Meu Deus do céu, puta merda, o que está acontecendo? Pula Talvez não era para pular, mas pulamos Tem alguém aqui, eu acho Ele estar sem bola não é um bom número Não posso ver porque sabe essas trevinhas no chão Tá, não dá para subir ali como eu pensei Será que é por aqui? Aparentemente não É, acho que é um estilo doido também Hum 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 Ah, aqui, aí, quick E agora? Isso Isso ai quer conseguir subir direto, meu irmão Ah, é só dar um pulinho, merda Aí, ó Fui meia hora procurando 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 Fui um momentinho, guys Eu espero que tenha um Jackpoint por aqui Tem uma escada aqui, beleza, vambora Fui meia hora procurando A ver Estou em casa Ele vai ficar deira Bem galera, vou encerrando essa parte do vídeo por aqui, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.